E aí, fábrica? Ah, fábrica é muito ruim. Ah, beleza. Na hora que você falou que é ruim, eu tinha descido. Não, só vamos pegar aqui uma coisa. Vamos vazar pra pique lá, sei lá. Fábrica não tem ninguém, eu quero treta. Mas vamos pagar a receita pra onde? Pô, eu tinha... Você tava com o paraquedas novo, você comprou a roupa, né? Eu tô... É, mas não gostei muito dele, não. O paraquedas novo, pô? Da hora, pô. Não, o novo? Eu não sei... Não é o do pacote fundador? É isso. Não gostei dele, não. Pô, achei top. Eu sou mais aquele que tava andando lá. Ah, aquele lá. Aquele lá é top também, mano. Acho mais bonitinho, eu tô usando ele. Vocês estão andando ainda? Nossa, mano. M... P40 aqui. Sério? Zoei. Ah, eu tô andando. Trolei. Eita, o cara aqui. Opa, calma. Opa. Cara, você já ficou louco já, né? Não, eu já queria ver como era. Eu já imaginei ela aqui na minha cabeça. Beleza, vamos sair então, já que não tem nada aqui. Vou pegar o carro lá. Ih, não tem carro aqui não. Ah, pelo menos agora eu tô no loot. É, eu peguei... M14 e 4X. Ah, tá no lucro. Tô de 10. Ah, tem esse cara aqui, mano. Ah, pegou. Esse cara? É, não foi aqui. Não tinha esse cara aí, não? Não, pistola. Bora lá, então. Tá lá, então. Tá mal, hein? Cada dia que passa essa fábrica... Caramba, vai espiar, mano. Vamos lá partir o Poshnok, então. É, Poshnok tem muita gente, mano. Os caras ficam lá. Poshnk. Ah, mas vai no lucro, que peguei a mochila 3. Ah, tu também, né, Cris? Nossa, que susto, viadão. Tem um cara aqui. Pegou um coro de 3? Colete 2, não. Vai dizer que tinha dentro da fábrica. Tinha, vai sim. Ah, eu sou cego, então. E o cego? Pegou o lucro do cara? Peguei. Não tinha nada, pô. Tá, o lucro. Vem aqui que tem cara lá dentro daquela casa ali, ó. Sentido 120. A última, do canto, tá vendo? A última? A última, lá de trás, do fundão. Tinha cara aí. Uma boneca, falar a verdade. Calça vermelha ainda. Tá por aqui. Correu? Tá aqui não. Só se foi de trás. Não, pô, tava por aqui. Tu fugiu, então. Pera aqui, aqui? Não. Achei. Olha ali, olha, tá ali na frente. É cara mesmo ali, ó. Foi na casa, foi? Foi, foi nessa casa aí. Vou ver. Boa. Nossa, agora eu vou pegar a minha mochila. Mano, eu tô com o K2. Eu esqueço. Eu também esqueço, mano. Tipo, eu dou vacilo pra eu K2, sendo que eu tenho 3. É, porque eu fiquei com essa máscara. Tem mochila 2 aí? Tô. Tem um K2 aí, quantos? Tem um só. Nossa, também. Vou jogar com a M14 nessa aqui. A boca de armão, né? Que o cara fala, ah cara, você sempre consegue com boca 1. Não, galera. Boca 2 aqui. Ah, eu queria ficar boca 2 também. E agora, qual vai ser a próxima parada? Não, só essa menina aí. Eu achei super da hora, assim, o negócio de passar a janela, mano. Bem mais prático. Peguei o botão, eu vou cadê-o, assim, que já tava com boca 1. E aí, agora os caras da pique. Bora lá. Agora sim. Olha quem... O general chegou. O general... Caraca, será que eu ia fechar mágicos elétricos? Olha o drone bem em cima. Não achei nada, mano. Ultimamente, os caras andam sumindo muito, né? Três? Oi? Ultimamente, os caras vêm sumindo. Nossa, os caras vêm... Sumidas. Um abraço. A hidrofia desse mapa? É, não desceu nenhum até agora. Você viu algum aí? Não, nada. Foi nada. Aí, só foi falado o bichinho. Ah, com saudade, a hidrofia. Oi, pra mim, ó. Pra mim. Ô, Crutch. Esse aí tu sabe que foi pra mim, né? Foi o que pediu a vêm e mandou. O alpe eu quero, hein? Não é alpe. O grosso eu quero, hein? Silenciador. Silenciador e M249. Quer a grossa? Quer a grossa? Pega aí, chega. Quer a grossa? Aqui, ó. Nossa, dá o... Fijunema. Cadê a arma? Eu sinto saudade da minha... Oh, pega agora. Ah, beleza. Ô, tá com o silenciador, hein? Pensa no bichinho ligeiro. Ah, olha o que fala, mano. Ai, cara. Eu não vi ninguém até agora. Será que eu vou passar a partida toda sem ver ninguém de novo? Tá foda-se, hein, mano? Ó, tô com o coletinho ainda, pra tu ver. Agora que eu vi... Tá tudo no hangar, certeza. Ô, hangar, você pensa que não tem, mano? Mas sempre tem muito lá, cara. É, cai muito lá no começo, né? Naquele avião que tem lá atrás, no fundo? Mano, os caras camperam só lá, velho. Os caras que caem lá. E é muito grande, os caras pegam o carro de lá também. Aham. É trash. Caramba. Tá longe, hein, Fij, bexiga. Caros. Eu só queria achar alguém, velho. Eu botei um cara só. Oi, ó, outro drop. Esse aqui é meu, hein? O outro já pegou primeiro, hein? Se tiver A, pra cima da grossa. Beleza. Termino aí, tá? Troca justa. É, isso aí. Cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Filha da mãe, acho que eu não vi, né? Tá aqui, ele aqui, ó. No drop? Tá aqui, ó. Não, tá aqui no posto da gasolina. Tem um cara aqui. Pega ele daí, ó. Pega ele daí, ó. Atrás? Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Perdeza? Ah, tem. Aqui, o cara, aqui, ó. Ah. Falou de estar de trás. Nossa senhora, fui ver. Fui nada aqui. Everybody chose a lover. Pum, pum, pum. Ô, oceano colete 2, mano. Pega essa grossa. Ô, mas dropa uma outra arma aí. Boa. Ô, dropa 4x, pelo menos. É, agora o jogo virou, não é mesmo? Ó, dropei. A coronha também. Tem aí. Não, a coronha... Esse cara me deu um baita susto, caraca. Ô, não tinha colete? Não, vou ver agora. Ah, tinham dois, pô, eu acho. Tem um aqui. Ah, não. Credo. Eu consegui ter um colete level 1. É, fechou o Infector, hein. A famosa fábrica que um dia foi o maior ponto de turismo do Free Fire é Battle Crowds. Pô, nesse. Você caiu, agora você é mil. Hoje em dia. Hoje em dia. E mais cara aqui. Deve ser fábrica abandonada. É. Será que tem alguém aqui, Gratia? Cara, dentro da fábrica, acho que não. Ah, tem cara lá atrás. Cara às suas costas. Ah, derrubou. Onde? Pera aí, dá pra salvar, eu acho. Onde você tá? Pera aí. Pera aí. Acho que ele vai vir ali... Tem kit? Tem três. Tem mais um aqui do lado, aqui, ó. Do lado direito. Tá aqui já. Eita, toma. Toma, Fidionema. Vem de novo, fi. Ah, acabei com o Kappa 3 do cara. Foi tu que acertou? Aham. Eu também dei um 800 de dano. Sério? Ah, finalizou meu kill, quem derrubou foi eu, desgraça. Oi? E finalizou ele, tu fui eu, não? O quê? Você que matou esse cara aí? Eu dei um AWM, foi? Nossa, mano. Depois eu te mostro. Você acertou ele, né? Acertei. Nossa, eu dei três Hs nele também. Mas não foi 800 não, foi 100, pô. Tirei só 100, 100, 100. Eu dei 800 de dano dele. Tu estressado é louco, cara. Tirei só. Ó o pato. O que que tá fazendo aí, bô? Tá vendo aí? Deve esqueci. Ó. Não, eu tô melhor. Ah, danja de desgraçada. Me viu tomar uma? Duvido ter alguém nessas casinhas aqui? Ah, já fechou pra mim nesse canto aqui. Ah, danja. Ele fecha lá pra cima. Ah, não, não fechou agora pra cima não. Ah, não tem sete não. Agora tem cinco caras. Ah, não tem colete não. Deixa eu ver se vai vir alguém pela água aqui. Eu vou ficar mirando no hangar, mano. Vai vir cara do hangar. Tem ninguém aqui. Ah, tem... Pode ter do... Do mágicos e do elétricos. Que é a galera que tava safe. Ó. Ninguém, mano. Ninguém, mano. Assim, ninguém aqui. Ah, tem cara aqui, ó. Chega aí, Caio. Daqui da casa. Chega aqui. Mas foi, quase nada. É, sentido N. Guarita. Eu deitei um. Só que o outro vai salvar. Ah, salvou. Isso, hein? Boa. Matou, não? Deitou também. Você quer que eu dou cobertura? Dá, atira, atira, atira. Deitei. Vai salvar, vai salvar. Aproveita aí, agora é pra matar ele. Boa, boa, boa. Acabei roubando o que você quer aí. Ah. Assistência de mira. É, tava meio papiato assim, mano. E mandou pro cara. Nossa, agora eu tenho tudo que eu queria. Ih, tem cara lá em cima. Lá, ó. Sentido E. Ah, atirei 117 à toa, mano. Foi quase, mano. Ah, tem cara lá embaixo também, Caio. Nesse sentido aí? Matei, é. Só tem ele e mais um, só. Eu vou ficar por aqui. Oh, que susto, viado. Tem dois de boinas. Ábre. Tchau. Nossa. Tem mais, né? Você deu de toque? Nossa, mano. Tira a cara bem na hora, mano. Que da agonia. Tira a cabeça do cara, mas ele... Tira bem na hora. Dá, dá, tira aí, Cris. Dá, tira, dá, tira. Ah, com o silenciador não vai adiantar muito. Ah. Ah, você derrubou. Tá lá. Os dois pangais. Ganhou, ganhou. Olha lá em cima. Nossa senhora. Valeu. Boa, valeu. Boa, boa. Caraca. Mano. Esse último tava... Mano, eu ia acertar o tiro no cara que ele tava andando, só que na hora que eu atirei, ele tirou a cabeça bem na hora. Por isso que eu nem pego a opa. Eu erro muito assim, mano. Todo tiro eu erro assim. Todos. Tem um. E aí, eu ia acertar o tiro no certo. E aí, eu ia acertar o tiro no certo.